Bate forte no tambor, você se é de Oxalá, traz o Pachulão Egonia, eu vou te não saber, eu não 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 vou te não saber Onde é que o sol me veio ao mar, eu não vou te não saber, eu não vou te não saber, eu não vou te não saber, eu não vou te não saber A joia do pecer, a sombra de uma bandeira, o desejo da magia, o desejo da magia, o desejo da magia A luta do tua, é libertamento, coesina, a levantar o firmamento, os sete dias do mar A luta do teu, é libertamento, o desejo da magia, 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 o desejo Música 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 Música